Voltando, TV Interior, programa ensaio, hoje recebendo dois dos componentes aqui da banda Rota Old School, que tá com um trabalho fresquinho aí já no YouTube e vai tá aqui no final do programa pra vocês assistirem. Tá a música deles aí no background e a gente vai falar um pouco mais do Rota Old School agora, que a gente ficou aqui de teleleia tentando contar a história, né? Passamos o primeiro bloco todo aí minha coisa. Pô, como é que foi assim? Como é que surgiu? Vamos lá pro Edu fazer um clipe? Pô, assim, o porquê disso? Porque normalmente as bandas querem tocar e não sei o quê e hoje a gente vê que a tendência tá inversa. Primeiro produz um trabalho, principalmente com a internet, que eu acho que rola muito mais até do que fazer show. É mais legal você tá no YouTube tendo visualização do que show. Foi por essa onda que vocês entraram com essa ideia ou não? Vamos registrar o trabalho já com clipe, com música, com tudo. Acho que foi um pensamento da banda toda, né? Porque a gente tem um pensamento assim, a gente não quer ser, assim, banda de baile. A gente quer ter um trabalho autoral. A gente gosta, eu mesmo, eu nunca, eu sempre gostei muito mais de compor do que de tirar música. Entendeu? Entendi. Aí a banda chegou em um consenso assim, todo mundo conversando falando, cara, já que a gente tá fazendo um negócio, vamos apresentar um trabalho doutoral para o nosso, que represente, sabe, as nossas influências, o que a gente pensa de música. E foi embora. E aí desenrolou isso, mas então, aí a minha pergunta qual é? Agora, depois disso que você falou, o porquê de vincular já um clipe, um lance? Porque assim, você pode gravar, você vai lá e vai gravar musiquinha, bota a música, bota no CD, né? Distribui para os amigos ou até a música que você consegue hoje com a internet, pelos aplicativos de música que tem, mas já com o clipe, já é um negócio bem audacioso, se você parar para pensar. O clipe hoje em dia é uma maneira de fazer as pessoas pararem para ouvir a sua música, né, cara? Porque hoje em dia ninguém mais tem paciência para ficar ouvindo, sabe? Ouvindo, porque aí junta o visual com o áudio, né? As pessoas querem ver, só conseguem, a partir do meio visual, prestar atenção. Conteúdo musical. Então é uma coisa, uma coisa puxa a outra, né? Como a gente tem Cordeiro, quem produz isso também é legal, né? Lógico, aí... E até onde a gente está agora, né, aqui no Edu? Lógico, sensacional. E o clipe foi todo gravado aqui? Foi tudo gravado aqui. Cara, que sensacional, gente, hein? Não, o Edu caprichou. Porque todos os takes, todas as paradas ali, parece até que você estava em outro lugar. Agora que a gente está aqui dentro, a gente vê, porque já é maneira de captação, né? O Rodrigo, que é ali na produção, está atrás das câmeras. Acho que é bem por aí, né? Porque a maneira de captar ali o vídeo, assim, assado e tal, que dá essa ideia, né? Ih, como é que é isso e tal? Mas assim, foi tranquilo esse esquema da gravação? Vocês, como é que foram? Vocês gravaram take a take, quer dizer, instrumento por instrumento? Ou vocês vieram pra cá e juntou todo mundo e gravou ao vivo aí, cara? O primeiro ele fez uma tomada de todo mundo, tocando junto, né? Só que quem estava tocando de verdade era um, porque a bateria, você não consegue baixar o volume. É horrível, né? Aí, a gente tocando, todo mundo junto, e depois ele fez uma tomada individual, né? Pra cada instrumento. E aí, Fui? E aí, Fui? E aí, Fui? Mas um take, na verdade, todo mundo junto, né? A gente pegou alguns anos, são vários takes, todo mundo junto. Mas assim, isso pro vídeo. O áudio fez gravado conforme manda o figurino. Vem cá, o baterista faz a linha dele com a guia que vocês fazem antes, vai lá no metrônomo bonitinho e vai montando parte a parte. Não porque tem gente que guarda de gravação entre a vera ou assim, todo mundo junto, cara, né? Não, cara, eu sempre... E como é guitarra baixo? Dá pra ficar vocês lá fora de guitarra baixo? Eu sempre... É... Um recurso, um recurso da tecnologia, né? Você pode, pô, criar linha de bateria pelo computador e tudo mais. Eu sempre... Não é a mesma coisa, né? Mas o ponto que eu queria chegar é que eu sempre fui acostumado a gravar. Então assim, é muito... Tudo quanto a ideia que eu tenho, eu vou lá e gravo. Então pra mim, eu já... Como em casa. Você não grava a vera, você é metódico, você grava no Plix, você quer que fique o mais bonito possível. Sim, sim. E quando você já vai pro estúdio, você quer que sonha assim, entendeu? Que sonha... Entendi. Você tem aquela visão mais profissional. Nada contra as bandas que gravam a vera, tá maluco? Acho isso maneiríssimo também. Mas é... Pro som que a gente faz, a gente... Se proponha pra ver, né? E legal isso daí, assim... O que... A Rota Road School, em que... Não vou dizer gênero, porque dentro do Rock'n'Roll, pra mim... Você não vai ficar dizendo gênero é trash, é heavy, não sei o que. Pra mim é ridículo. Pra mim é Rock'n'Roll e contra o Rock'n'Roll. Mas assim, ali em que onda vocês... Vão mais, surfam, assim... Até com relação à influência, esse tipo de coisa. É difícil falar isso. Assim, eu quando eu ouvi, né? Isso é pra facilitar a pia agora. É verdade. Pra facilitar você responder. Eu quando eu ouvi, eu fiquei assim, muito entusiasmado. Que me remeteu um pouco ao... Eu sou muito, muito, muito fã de Watt's Snake, por exemplo. Me remeteu a alguns álbios de Watt's Snake, onde tem um lance... Onde o Hard Rock deles tende a pesar um pouco mais. Tipo... Depende-se deles, umas músicas deles, assim... Tem alguma coisa de... Nessa onda Hard Rock, não? A ideia, não tem ideia, assim, né? Não, a ideia da banda, até pelo que a gente toca hoje em dia nos shows, assim, de cover, É entender que a gente curte muito o Hard Rock. Porque o nosso repertório todo é Hard Rock. Então, a ideia autoral é um Hard Rock com uma roupagem mais moderna, mais pesada. Pelas nossas vertentes, assim, na história da música, né? Que eu sempre gostei muito do Metal. Sempre foi muita parada pesada. Então, tem isso. Essa misturema toda. Aí, no Metal, você ouve o quê? Fala, vai, 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 vai. Cara, porque olha só, a turma que tá assistindo lá na TV interior, deve ter roqueiro ali. Mas tem um cara que não é. Ele vai lá e pesquisa, sei o quê, Pantera, vamos supor. O cara vai vir pra lá, Pantera. Eu toco guitarra hoje por conta do Dimebag. É mesmo? É, foi... Quando eu era moleque, era a minha maior inspiração. E o Marcelo também é nessa onda aí, não, Marcelo? Então, eu gosto muito de Pantera, mas eu ouço, cara, eu ouço tudo. Eu ouço Cartola. Samba, eu gosto de Choro, eu gosto de música Country demais e Heavy Metal, cara, eu ouço tudo. Blues demais. Eu gosto de... Então, assim, mas é só ver, tem um pouco mais eclética, né? Eu, assim, eu também posso dizer que eu ouço de tudo, mas não, não vou estar assim, mas não. Porque hoje o meu tempo pra escutar música é no carro, essa coisa, então você baixa algumas coisinhas, despeita lá e vai fazer pesquisa. Eu, depois que o Porto de Noé saiu do Enfito, me deu uma certa desanimada do Enfito, porque eu gostava, e até, muito do Enfito, pelo desempenho técnico. Eu não vou nem falar de música não, vou falar do desempenho técnico dos caras, eu vou falar musicalmente, que são excepcionais. também. Então eu fiquei agarrado ali no Porto de Noé, acabei indo para as bandas de Porto de Noé e acabou caindo. É. 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 Mas ficou, aí abriu esse universo de ouvir novas coisas que eu não tinha. eu ficava na viraria, não tem jeito. A Nutslay, o T-Pump, eu ouço muita coisa pra trás, não tem jeito. Eu sou fãzaço do Giorno. Então assim, se você for ver, quem ouve hoje um CD do Giorno? Ninguém. Você vai coletando é do Giorno. Acho que sou eu que vou lá e ligo um CD do Giorno. Ele bota um todinho. Que é maneiro, tem uma onda progressiva demais. E como, você conheceu o Isaac? O tecladista? Cara... Não muito, né? Porque o Isaac também saiu, nem você, né? O Rodrigo conheceu o Isaac. O Rodrigo, porque a maioria não conhece o Isaac. A gente gravou uma entrevista com o Isaac. É a última do TV interior que tá no ar. E o Isaac, eu era roqueiro do Rádio Hop. E o Isaac me puxou com essa onda do progressivo. Já que eu via Yes, Emerson Leck em Palma, essas doideiras progressivas todas. Até os nacionais, sabe? Então, ele curte Emeto Pascoal, Sivuca. Essas loucuras. E aí, você... Ele é fã do Rick Leckman e tal. Você vai misturando. Porque você vai tendo seus amigos que... É legal porque a vertente dele é totalmente diferente da sua, né? Então, um dia... Quando isso começar a fundir, o rock and roll de vocês vai ficar mais sensacional ainda. Eu tô dizendo assim, eu gostei muito do sonho de vocês. Porque acho que me... Me jogou na minha onda. Na minha zona de conforto. Então, é só ligar lá e curtir a parada. É! Porque é a zona de conforto. É onde você tá acostumado a ouvir as coisas. Hoje em dia, eu escuto pouco... Um pouco até mental, cara. Eu escuto mais além do Rádio Rock Me, do Whitesnake. Que você assistiu, eu acho fantástico. Na verdade, assim... Eu curto muito o Joy, né? Mas... O meu rock and roll começou no Whitesnake. O meu interesse no rock and roll. Porque eu tenho uma tia... Que ela tinha um álbum de Rádio Rock. Aquele da cobre, assim... Vinyl e tal. E ela ouvia lá. E tinha Love and Australia nesse álbum. Aquela... Mistral of the Night. É, acho que não sei se tem essa. Acho que não tem essa, não. Tem uma maneira... Esqueci o nome agora. Eu não lembro o nome de Moody Rádio. Eu sei que ela ouvia isso. E você falou... Que eu tô acertão. Ao mesmo tempo que ela tinha álbuns do Legião Urbana e tal. Assim... Mas, pô... Quando você ouvia, eu nem que tô acertão. É. Aí você vai ouvindo. Aí depois veio violão. Você vai aprender, vai fazer aula. Aí você vai cair no menor que a outra. Não tem jeito. Não tem escapatória. É a onda... E o próximo trabalho que tá no forno do Rotary Scourge, na mesma vertente. Ou vocês estão dando aquela quebrada pra mostrar a versatividade, assim? É, então. Nesse próximo trabalho você vai sair da sua zona de conforto. Porque... Sentou a mão? Tem... Tem slide de blues. Tem viola caipira. Tem até um... Um verso de Folha de Reis. Porque a gente quis trazer... A temática dessa nova música é... Que a gente vem da roça, né? Sim. Mas quando a gente precisa fazer rock, a gente sabe fazer também. E aí a gente misturou bastante coisa. Sai da zona de conforto que é assim... Rádio rock é a zona de conforto. Mas eu ouço muito blues também. Sim. Por influência do Wilson que ele fica me mandando um monte de coisinha. De... 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 De blues. Que é um negócio mais... É... Hoje com a internet acabou o negócio é dele. Eu curto. Eu curto muito blues também. Mas o country... Depois que acabar a entrevista aqui e tal... Eu vou te mostrar em off um cara do country. Tu vai cair duplo pra Atlanta. Pra gente repetir um monte o outro. Então... Talvez seja o mesmo, né? Talvez seja o mesmo. E até um ceguinho... É esse. É esse. Johnny Hyland. É ele. Ele é a maior influência hoje em dia na guitarra. É ele. Cara, eu descobri esse cara do nada também. Porque eu fui numa loja... Agora numa viagem que eu fiz. E o cara me apresentou. O cara da loja. Você conhece essa figura aqui? Aí botou o vídeo lá no computador. Porque eu não desenrolo muito bem em inglês. E eu saí... Esses meses saí sozinho. Lá... Aí saí... Mas me virei. Entrei na loja. Comecei a pensar com o cara Google no telefone. Ele mostrava. Pã, pã. Ele... Então, vem cá. Ele me chamou. Porque assim... Ele fala eu desenrolo. Mas eu não sei responder. Até o formular tudo tudo pra dar a resposta. Ferrou. O cara já andando na frente. Ele me chamou pra frente do computador dele. Eu fiquei. Nós dois. Ele abriu duas janelas. Ele uma. O Google fazendo as paradas. Ele... Ouve isso aqui. Ele mostrou o gordinho. Um olho pra cá. Eu falei. Esse cara é viasgo. Não, não é viasgo não. Fui pesquisar o maluco. Ele é cego. Nossa. Toca desde dois anos e meio de idade. O que aquele homem faz na guitarra? Fala pra rapaziada escutar aí. Tem que ouvir. Muito bom. É isso que eu falo. A gente tem sempre que citar os nomes. Porque... Pra quem tá assistindo. Pesquisar. Tem muita gente boa espalhada nesse mundo. Pra você ter noção. A minha maior influência na guitarra até então. Era o John Petrucci do Dreamfeet. Paletado alternado, não sei o que. Até que eu conheci Johnny Highland. Aí eu falei. Caraca. Isso aí. Que é uma técnica na mão direita totalmente diferente. É. Eles falam híbrida agora. Paleta com dedo ao mesmo tempo. E... Eu tenho estudado bastante isso. Tô começando ainda mais. Isso é muito legal. É muito interessante. É muito interessante. É um negócio legal. Não é assim. Eu não vou pegar pra fazer. Porque eu já tô velho já. Estudar é complicado. Estudar é complicado. É complicado. Ah, eu vou aprender outro negócio. Rola o simples. Já faz porque ele tinha um método. Até legal pra vocês, cara. Vocês esqueciam da internet. Emílio Pujol. Ele é um... É um método todo de violão. Mas ele é próprio pra mão direita só. Ele é pra treinar a mão direita. Porque o mais difícil é a mão direita. Até na entrevista que eu fiz com o Jamil Pereira. Eu falei daquela mão direita. Que homem. Que homem tem uma mão direita incrível. Que ele consegue dar velocidade no arpejo dele na mão direita. Sem perder força. Incrível que aquele homem tem a mão direita. Já viu. Que tá aqui perto da gente. E... Nesse amigo Pujol é essa técnica. E lá tá dizendo. Que você pode usar a paleta no lugar do polegar. Junto com o indicador. E até ele tem uns negocinho pra tentar usar o mindinho. Mas o mindinho é cego. Depois de 20 anos você só usando os outros. Não vai botar o mindinho na história. Que ele vai fazer uma... E lá mostra essa técnica. É legal. Tem uns exercícios que já remetem a essa ideia do counter ali. Muito legal. E tem muita gente. A gente tá falando só desse aí. Nesse meio do counter. Na verdade tem muito, muito bom. Na verdade é um counter em plus né. Ele puxa o rumo na hora do blues. E rock tudo misturado né. Sim. Maneiro demais. Gente vamos pro intervalo. Que na volta nós vamos falar mais do clipe. E vamos trazer um convidado. Pra desmiuçar. Tá vendo? A gente enrola a língua e não para. Que maneiro. Desmiuçar. Como é que... É rock and roll mesmo. Como é que funcionou isso aí. Uma figura icônica aqui da nossa região. A gente tá aqui. Estúdio Sauer. Mais uma. Aí Eduardo fala. Pra vocês saberem. Quer produzir gravação musical. Até de clipe aí. Tá vendo? Que o cara tá fazendo. Aqui pertinho de vocês de Cordeiro. Vamos analisar aí a rapaziada de Cordeiro aí. Nós temos que fazer um mexinho aqui. Nós estamos dando espaço no cara. Então. A gente usa aí pra falar. Voltamos já. Programa Ensaios na TV Interior.